A violência no futebol Se influencia no cotidiano das pessoas, essa violência? Eu acho que a violência no futebol é grande Eu não acho que ela tenha diminuído no decorrer do tempo, como muita gente fala Você nota, por exemplo, numa Copa São Paulo Onde o policiamento nunca foi dos mais reforçados Inclusive nesta última final ele foi exatamente por causa dessa violência que vem acontecendo na Copinha Então, quer dizer, existe já essa preocupação nos torneios inferiores Você imagina no torneio principal, que é quando a equipe joga E eu acredito que influencia bastante no cotidiano das pessoas Porque hoje em dia as pessoas têm medo de ir ao estádio Hoje em dia as pessoas não vão Ou pensam duas vezes em levar o filho Pensam duas vezes em levar a mulher Pensam duas vezes em comprar uma arquibancada Que é onde a violência mais extrapola Então, pensam duas vezes em chegar no estádio Que é complicado também Você desce o carro do carro Ou você desce do metrô com a camisa do seu clube E você está sujeito a encontrar dois ou três outros torcedores Que podem bater você E fazer qualquer tipo de trabalho Com a família Está complicado já na rua, no dia a dia Antigamente elas levavam toda a família no estádio Você levava a tia, você levava o tio, você levava os filhos, a mulher Não tinha nenhum sentido de problema Exatamente Você ficava com a mesma torcida Porque não tinha separação de torcida Até o momento que começaram as torcidas organizadas E aí as torcidas organizadas, na minha opinião Muitos torcedores que fazem parte dela Não pensam no clube Pensam em coisas paralelas São coisas totalmente paralelas Envolvendo um monte de coisa Então você é totalmente contra as torcidas organizadas Eu acho que as torcidas organizadas Não fazem tão bem assim para o futebol Lógico que a festa é bonita Quando há festa Mas a torcida uniformizada Hoje eu tenho muito mais temor da torcida uniformizada Do que caminho Ou do que admiração pela torcida uniformizada Acabando meio com aquela alombação Tipo, chegar na segunda-feira no trabalho Para usar um colega É, não tem muito isso Obviamente que entre as pessoas normais Isso é normal Mas entre os torcedores uniformizados Não, o cara perde o jogo O cara quer matar um sampornilho O cara quer matar um coletiano O cara quer matar um santista Então, quer dizer, sabe? Acho que não tem cabimento Falando agora dentro das quatro linhas ali Tem jogador que tem aquela provocação Por exemplo, o Almeiras e Corinthians O Viola e Vitoropor O Paulo Luiz e Feiticeira Você acha que isso dentro das quatro linhas A provocação Isso aí pode levar também A transformos fora das quatro linhas De jogadores De jogadores fazerem com que as torcidas Então, eu acho que não Eu gosto desse tipo de coisa Acho que o futebol é legal por causa disso Você tem que mesmo fazer uma dança Provocar O Vampeta fazia muito bem isso, né? Provocava Os São Paulinos Aí o Sousa começou a fazer muito bem isso Devolvendo a provocação dos corintianos Isso é super legal O futebol precisa disso mesmo Desse tipo de provocação Eu não acho que isso inflame a torcida Inflama porque é um bando Que tem interesse em outras coisas Então, eles utilizam a provocação Ou utilizam qualquer argumento Para brigar por outras coisas Eles não brigam pelo time Eu não vejo a torcida uniformizada Gritando o nome do time Difícil de você ver Eu vejo a torcida uniformizada Gritando o nome dela Eu vejo a torcida uniformizada Gritando que vai matar a outra Eu vejo a torcida uniformizada Gritando que a polícia Não vai conseguir deter eles Os clubes podem Você acha que os próprios clubes Podem apoiar tipo isso? Essa resolvação? Os clubes eles são interligados Com as torcidas uniformizadas Todos os clubes Ou pelo menos quase todos Não posso falar para você Que eu não tenho provas concretas Mas todos os clubes Ou quase todos Ajudam as torcidas uniformizadas O Andres dava dinheiro Para Gaviões no Carnaval A portuguesa mesmo Fui fazer um jogo da portuguesa Outro dia Um diretor Da portuguesa Colocou um jogador Dois torcedores dentro Do vestiário E os dois agrediram Então quer dizer Os diretores de clubes Os presidentes de clubes Todos têm vínculo com torcidas uniformizadas E aí isso acaba prejudicando demais O ambiente Piora o ambiente Você acha que os torcedores Entram no CT Para cobrar os jogadores Ao intermédio de quem? O diretor que aprovou A entrada deles Então os caras vão lá Provocam jogadores Vão lá Cobram jogadores Car a cara Ameaçam jogadores E ninguém faz nada Nós sabemos que isso é Dever da mídia Mostrar o que está acontecendo Você acha se Se a mídia parasse De divulgar essas imagens Acabaria, acharia menos A violência? Eu acho que não Acredito que não É o que eu falei As torcidas uniformizadas Elas têm outros interesses Fora da mídia Que a gente não vai poder falar aqui Porque eu não tenho provas concretas Então não dá para afirmar Mas a gente sabe que tem É uma hora que vai sair Uma prova concreta E aí vocês vão ter Vocês vão Poder da razão Por exemplo Acho que o Luiz Gonzaga Berluso Chegou lá Na torcida da mancha Da mancha verde E gritou lá Vamos matar os bambis Vamos matar os bambis Isso Ele é reservado Na verdade Ele deu uma de torcedor Eu acho que você tem que separar Ou você é torcedor Ou você é dirigente Porque o dirigente Ele tem uma responsabilidade Você é presidente Você não é qualquer um E ainda mais o Berluso Que é um baita economista É uma pessoa que sempre foi respeitada Em todos os lugares Dá uma de torcedor Ficou muito mal Pegou muito mal O Berluso incentivou uma coisa Que ele não tem que incentivar Porque você falou das brincadeiras Do porco Brincadeira Do Van Perta Esse tipo de brincadeira Não incita Agora você Ir numa Numa sede de torcida E falar que vai Vamos matar Outra torcida Aí não dá Aí não é legal Então o Berluso Tirou totalmente A cartola Botou um colherzinho Virou torcedor E o presidente do clube Não pode fazer isso Ele não fez só nesse episódio Ele virou torcedor De vários episódios Quando ele criticou o árbitro Como ele não poderia criticar Da maneira que ele não poderia criticar Naquele jogo contra o Fluminense Ele se sentiu prejudicado E aí o Simon Ele foi lá e criticou Então quer dizer Ele teve várias atitudes Que não condizem Com a atitude de um Verdadeiro presidente E isso prejudicou demais As torcedas organizadas Carnaval Por exemplo Agora subiu a Dragões da Real Os desfiles Aconteciam no sábado Na sexta e no sábado É Dois dias diferentes Da Manchalve Verde E a Gaviões Agora entrou O pessoal da torcida de São Paulo Aí isso ainda vai Vai haver mais conflito ainda Eu acho mesmo Eu acho que A chance Do Carnaval Virar uma guerra Muito grande Eu tenho temor Enquanto a isso Eu não Subiria Bom, primeiro eu não colocaria A torcida do Infamidade Dentro de Carnaval Eu já acho que Carnaval tem que ser Aquelas escolas Tradicionais Vai vai Estão maiores Escolas que não tem nada a ver Com torcida uniformizada Eu acho que o torcido uniformizado Tem que ficar no campo De futebol Porque é o lugar Onde elas foram criadas Para ficar Sem violência Coisa que já não acontece Imagina ir para o Carnaval Elas se encontrando Ali na frente do sábado Realmente o policial Vai ter que ser reforçado Vai ser uma baita Doa de cabeça Não faz muito tempo Existia uma regra De que se uma subisse Uma das duas Tinha que cair Isso Coisa que Eles mudaram essa regra E teoricamente Acho que a gaviões Teria que cair Porque ela ficou Atrás Da mancha Então teoricamente No regulamento era isso Mas depois eles mudaram Vamos ver o que vai dar Eu tenho temor Quanto a isso Eu acho que é muita gente De torcida uniformizada Dentro de um sambório Que é um lugar pequeno Vão transportar A guerra dos estádios Para o sambório Exatamente Imagina se subiu o Santos A torcida do Santos Porque tem também Uma escola de Santos Então não vai tirar O inferno O Carnaval vai perder a graça Eu tenho certeza Que vai afastar Muita gente do Carnaval